Portal do Arrocha Tô livre e quem interessa, por favor deixe o telefone Pois eu sou aquele homem que moro no sexto andar Estou sozinho e a porta está aperta ao passar na portaria Pode se identificar Tenha certeza, tudo na vida tem preço Este é meu endereço, quem quiser pode entrar A nossa cama como sempre tá forrada A cerveja tá gelada, a piscina aquecida Não tenha pressa, pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser Não tenha pressa, pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida, até a hora do café Não sei por que você brigou comigo, me deixando de castigo, três semanas sem amor Só sei que tudo isso era uma farsa, pediu que eu não lhe deixasse e agora me deixou Tô livre e quem interessa, por favor deixe o telefone Pois eu sou aquele homem que moro no sexto andar Estou sozinho e a porta está aperta ao passar na portaria Pode se identificar Tenha certeza, tudo na vida tem preço Este é meu endereço, quem quiser pode entrar A nossa cama como sempre tá forrada A cerveja tá gelada, a piscina aquecida Não tenha pressa, pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser Não tenha pressa, pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida, até a hora do café Portal do Arrocha Toda vez que eu te vejo, aumenta meu desejo Quero te abraçar Quero beijar o seu corpo que me deixa louco Esse seu olhar Quero te matar de beijos, esse é o meu desejo Quero te amar Quero me enrolar nos seus cabelos e beijar seu corpo inteiro Quero me deliciar Sei que sou um homem de sorte Quero mostrar os meus dotes pra você se apaixonar Ah, amor Com você quero ficar Ah, amor Com você quero ficar Toda vez que eu te vejo, aumenta meu desejo Quero te abraçar Quero beijar o seu corpo que me deixa louco Esse seu olhar Quero te matar de beijos, esse é o meu desejo Quero te amar Quero me enrolar nos seus cabelos e beijar seu corpo inteiro Quero me deliciar Sei que sou um homem de sorte Quero mostrar os meus dotes pra você se apaixonar Ah, amor Ah, amor Amém Obrigado.